Não adianta chorar que a manutenção do seu automóvel é cara, pois isso acontece no mundo inteiro. A rigor, saiba que as fábricas ganham mais no pós-venda, na assistência técnica, em peças e serviços, do que na própria venda do automóvel. E muitos na tentativa de economizar, acabam quebrando a cara, levando o automóvel para um reparo que fica mal feito e acaba tendo de ser feito novamente. Se você acha que está pagando muito pela manutenção do seu automóvel, vai aqui um prêmio de consolação. O dono de uma Mercedes McLaren, nos Estados Unidos, levou o carro para um reparo no sistema de freios, pouco mais do que uma troca de pastilhas. E achou a conta meio salgada, cerca de 100 mil dólares, que na nossa moeda são 550 mil reais. Imagina se quebra o parabrisa.